Nós vamos ganhar esta guerra Nós vamos ganhar Nós vamos reventar toda a gente E não vão conseguir passar pela muralha O sky we finna light it all We never coming down Bem pessoal, estamos então aqui para mais um drop E eu tenho muitas coisas, muitas coisas não Tenho várias coisinhas que eu vos quero mostrar Além disso, eu quero fazer umas coisas novas aqui na nossa muralha Para antes da guerra Estarmos muito, muito, muito bem preparados Vocês sabem, eu vou fazer isto off camera Em relação a termos aqui as nossas armaduras de ferro Completamente novas, não é? Eu depois irei fazê-las mesmo, outra vez, não tem problema Até porque é preciso eu voltar a fazer outras Porque se esta se gastar, eu vou ter outra para utilizar Então, a nossa madama acho que não vai ser necessário criar outra Acho eu, não sei Eu verei isso depois no futuro Em off camera, não tem problema Bem, eu estou aqui em cima da nossa torre Da torre onde basicamente vive o Edu Mas é a nossa torre principal aqui na nossa casa pessoal Nós temos aqui umas obsidians Eu não sei bem ainda para que é que isto funciona Eu sei que, se não me engano, eles vão ter que partir estas obsidians No sentido de conseguirem ganhar A primeira guerra vai ser aqui na nossa base pessoal Eles vão ter que vir para a nossa base O Peco, o Mike, o JV, o Resende, o Wolf E se não me engano, são todos, são eles? E o Fé Batista Vão ter que vir aqui para a nossa base Para nos tentar 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 Matar O que não quer dizer que consigam, não é? Porque é só tentar Nós vamos rebentar cada um deles Vamos conseguir destruí-los a todos Incluindo o Pec, Mike, Resende e o Wolf E o JV E o Fé Batista E o Resende E o Wolf E o Mike E o JV E o Pec E o Fé Batista E o Resende E o Fé Batista E o Pec E o JV Bem só, vai ser muito doido esta primeira guerra Vai ser a primeira guerra que eu alguma vez Vou participar De Minecraft Guerra Como é óbvio, mas não é a primeira vez que eu participo no Minecraft Guerra É a primeira guerra É a primeira guerra que eu vou participar, não é? Mas pronto Vamos lá então mostrar-vos aqui algumas das coisinhas Vai haver guerra aqui Portanto nós temos que estar muito bem preparados Vai haver guerra muito lixada Vai ser muito complicada Mas nós vamos estar muito bem preparados Eu vou fazer uma mini coisa que nos pode vir a ajudar futuramente Quem sabe Vamos lá ver Antes de mais eu quero vos mostrar aqui como é que está Como é que ficou aqui a minha coisinha Aqui de fazer as nossas coisas As nossas cozinhadeiras Eu sou bruxo pessoal, não sei se vocês sabiam Mas eu sou um bruxo E acabei por Ai caraças, desculpa Acabei por Começar a construir coisas aqui muito maradas E depois criei uma máquina aqui Que parece mais um caldeirão De colocar um bocadinho de uma pata de morcego Com um ovo podre E fazer uma mistura juntamente com Teias de aranha E uma pata de morcego E um bocadinho de ovo E uma casca de banana E uma batata crua Bem, ok Eu agora sou bruxo pessoal, vocês sabem Eu sou bruxo Eu crio aqui espadas Eu crio madames Olha só Minha madame O que é que ela faz? Hã? Se eu faço assim Ela em vez de defender O que faz é impulsar-me para a frente Olhem só Hã? Isto pode ser até bom Não sei, digo eu Se calhar é bom Se calhar não é Não sei Mas pronto Podem ver que eu já coloquei isso E o que é que isso faz? Eu acho que cheguei a abrir E vocês viram E eu não expliquei Pronto O que é que isto faz? De colocarmos aqui uma segunda layer E temos de colocar estes vidros aqui Que são estes seared glass Este seared glass Que está aqui Só eu tive que fazer isto Eu tive que andar à procura outra vez de gravel E essas coisas assim Mas podem ver que o espaço Ficou muito, muito maior Para nós podermos colocar mais coisas Mais rapidamente E ao mesmo tempo estarem a cozinhar E etc Então torna-se mais fácil Ok Mas bem pessoal Aquilo que nós vamos fazer neste episódio Vai ser Fazer algumas máquinas aqui Só simplesmente Mais algumas máquinas É um drop Vocês sabem como é que são os drops Não é? Vamos só fazer aqui algumas máquinas Eu vou precisar de fazer aqui um macerator É bom fazermos um macerator Eu não sei se com um macerator Nós podemos transformar sulfur Em pólvora Por isso é que eu vou fazer para testar Ok Deixa eu ver se eu tenho aqui flint Eu tenho aqui 4 flint Ok Nós íamos precisar também de stone Ou de cobblestone Exatamente Vamos pegar então aqui em cobblestone E vamos pegar em ferro Eu tenho aqui ferro também Vamos pegar então no nosso martelo Que vamos precisar também do forge hammer E vamos precisar de fazer um eletronico circuito Portanto precisamos aqui de cabos Ou seja Ao precisar de cabos Vamos precisar disto Não isto não Vamos precisar aqui do cutter Vamos precisar de redstone E deixa-me cá ver Se eu tenho aqui por aqui alguns cabos E por aqui Não me parece Não me parece que eu tenha cabos aqui Ok não interessa Não faz mal Bem vamos lá então fazer aqui As nossas coisinhas Pronto Vamos precisar de 3 Acho que eram 3 São 3 Não quais 3 São 8 9 São 9 que eu vou precisar Exatamente Vou precisar de 9 porquê? Porque agora utilizamos 8 aqui assim E vou precisar de mais 1 Para fazer o eletronico circuito Ok Vamos lá então Colocar isto aqui assim Acho que Não vamos colocar 3 Acho que é com 3 Não sei Vamos lá fazer assim E vamos agora colocar isto aqui E colocamos agora um cutter Aqui Está feito Olha perfeito Melhor não podia ser Ok deixa-me cá ver Eu devo ter por aqui No extractor será? No extractor está aqui Olha o extractor aqui a cozinhar os meus rubbers Deixa-me cá ver Eu fiquei foi sem energia aqui Caraças Eu preciso de colocar aqui mais energia Espera aí Energia 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 Carvões Ok deixa-me cá Vou utilizar estes 6 Pronto 6 chega Deixa-me cá colocar aqui os 6 Pronto Ele vai gastar energia à toa assim Espera aí Vamos lá então deixar assim Ok Ok vamos lá então Colocar aqui Fazemos os cabos Colocamos a rubber Fazemos assim Pronto Estão aqui os cabos feitos Colocamos aqui assim Redstone Colocamos a iron plate Está feito o eletronico circuito Colocamos isto aqui Basic machine casing Espera não Aqui assim E colocamos agora O que é que era? O flint Precisamos do flint agora Flint 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 Com manteiga Então flint 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 Lá 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 Espera aí Eu acho que vou fazer mais os cabos Espera aí Vamos lá então fazer aqui mais cabos É bom termos mais cabos aqui Porquê? Eu já vos vou explicar Porquê? Porque assim Nós podemos colocar Diretamente o generator E acaba por ser mais fácil Deixem-me colocar aqui assim E já está Pronto Já temos aqui mais alguns cabos Agora é só Partir aqui o chão Espera aí Eu tenho aqui algum machado Deixa-me ver se eu tenho aqui algum machado Se não vou fazer mais Espera aí Machado 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 Não Não tenho machado Espera aí então Vamos lá colocar Deixa eu ver se eu tenho por aqui Algumas sticks Alguns sticks Espera aí Vamos lá fazer uma coisa Vamos fazer um machado De pedra De tinkers de pedra Espera aí Deixa cá ver se dá para fazer Eu não tenho certeza se dá Está aqui Handex Partner Pattern What the fuck Partner Lol Ok Eu iria precisar Para fazer um machado Eu iria precisar de quê? Deixa-me cá ver Não é o É aqui A stool station Deixa-me cá ver Não é isto Isto não me dá Este é o matoc Espera aí Este é o matoc Por que eu não faço uma matoc Então Deixa-me cá ver É vou fazer uma matoc Então Espera aí Deixa-me fazer uma matoc É fácil de fazer Nós temos os materiais É só colocar uma aqui Colocamos aqui a cobblestone Está feito isto E agora colocamos aqui Outra cobblestone E tiramos este E colocamos aqui O headex Pattern E já está Vamos lá então Colocar aqui Fazemos aqui uma matoc Que eu não sei bem Como é que isto funciona Mas provavelmente Sirva de machado E sirva Olha está aqui feito um hatchet Fizemos aqui um machado Mas se nós colocarmos aqui A cena da shovel Vamos fazer um matoc E o matoc funciona para que Não sei Não sei para que é que funciona o matoc Muito provavelmente Sirva para partir madeira E sirva para partir terra também Então vamos lá Partir aqui Parte Exatamente Olha dá para partir facilmente Ok Vamos lá então Colocar aqui assim E colocar aqui assim Pronto Vai ser aqui os sítios Das minhas máquinas pessoal Então O que nós vamos fazer É o seguinte Espera Espera Eu acho que vou ter de partir Aqui também esta Partir aqui E partir aqui Eu não sei se tem boa durabilidade Por acaso Deixa-me cá ver Será que tem boa durabilidade Eu acho que não Eu acho que tem pouca durabilidade Tem 98 usos Não é assim muito Mas tudo bem Pronto É de pedra E é boa Portanto está tranquilo Ok Vamos lá então Colocamos aqui um cabo Colocamos aqui outro Colocamos aqui outro E colocamos aqui Não Este não era preciso Espera Assim Ok E agora o que nós vamos fazer É colocar o macerator Por exemplo Aqui Ok Vamos ter o macerator Já ligado com a energia É só colocarmos aqui Está aqui o generator Vamos colocar aqui Alguma energia Assim Ah gasta aí o coal Pronto Já está Vamos cozinhando aqui O nosso rubber Já temos muito rubber E temos aqui o nosso macerator Já deixa eu ver se o sulfur Dá para colocar aqui Espera aí Sulfur Sulfur Está aqui o sulfur Ok Deixa-me cá ver Se eu colocar aqui o sulfur Não Não me dá Sulfur não me dá Filha da mãe meu Eu pensava que poderia dar caraças Ok Mas eu tenho aqui bastantes Nether Qualquer coisas E isto pode ser bastante útil Para o futuro Ok O que nós vamos fazer agora É Minar só um pouquinho Vamos lá ver as minas Que há por ali Nas ravinas Nas ravinas não WTF Nos buracos que há ali De Daquí da Quarry Da equipa pessoal Vamos lá ver Que eu sei que isto tem Tem aberto muitos Espaços bastante bons Que acabam por ter Bastante coisa Como por exemplo Espera aí O que é aquilo Aquilo é de tin Será Deixa eu ver se aquilo é de tin Acabam por abrir bastantes espaços Como por exemplo Espaços para Para arranjarmos mais facilmente Diamante e etc Opa Isto era o que Então Alumínio Alumínio Olha boa É de alumínio É bom Ok Isto chegou até a bedrock Aqui Espera aí Eu vou Espera aí Deixa-me cá ver Se eu encontro alguma coisa De jeito por aqui O que é aquilo Aquilo é o que Eu não sei o que é aquilo Espera aí Vamos lá ver Está deste lado também Espera aí Era parte Não vou conseguir partir assim Assim não vou conseguir Espera aí Parte a pedra Parte a pedra Caraças Parte a pedra Manel Ah Espera aí Espera aí Eu tenho que conseguir manter Filha da mãe Eu vou ficar sem energia No jetpack Espera aí Caraças Olha pronto Fiquei sem energia Não acredito que eu fiquei sem energia aqui E eu não me vou conseguir matar Olha pronto Lava Anda cá Lava Filha da mãe É sério que eu fiquei sem energia aqui Anda Mata-me Que filha da mãe Fiquei sem energia logo ali E não consegui ver o que era essa porcaria Espera aí Anda Generator Vamos lá colocar a porcaria aqui do jetpack A dar aqui Anda Carrega essa bosta Anda Ih caras Isto gasta muita energia Não, não, não Não me gasto isso Não me gasto isso E gastou-me os carbões todos E não tem energia nenhuma Pelo amor de Deus Espera aí Eu vou até as máquinas aqui do pessoal Que acabam por ser mais fáceis Vou aqui as máquinas A máquina do Edu Espera aí Anda Abre o manelo Ok pronto Vamos lá Eu acho que o Edu tem aqui uma máquina que dá Acho eu Deixa cá ver Tem aqui o batbox Acho eu A batbox Exatamente Vamos lá então colocar aqui na batbox E vamos esperar que encha um pouquinho E entretanto Nós vamos Não vamos ao nether Porque já fomos ao nether Nós vamos explorar um pouquinho Para ver se encontramos diamante Que nós não temos diamante pessoal E nós precisamos de algum diamante Para futuramente Podermos fazer algumas coisas diamante Não é? Porque se não temos diamante Ao ter diamante Dá para utilizá-las Para fazer algumas coisas diamante Se não tivermos diamante Não dá para fazer nada diamante Mas com diamante Dá para fazer coisas diamante É Vamos lá então Pegámos aqui Ok Exatamente Pessoal Eles estão completamente lixados Eles não têm a noção De com quem se estão a meter Meu Nós podemos ser novatos Aqui no Minecraft Guerra Mas nós estamos muito Mas muito bem equipados Ok Eu estou a voltar para aqui Porquê? É para ali para o fundo Bora lá Vamos lá passar por cima Aqui do 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 castelo Viva! Vamos passar por cima Do castelo Ok Vamos lá Vamos até ali Que se alixe aquele minério Vamos lá Procurar alguns minérios Lá por dentro De alguma mina Alguma coisa assim Bora lá Opa está aqui uma mina Deixa eu ver O que é isto? O que é que temos aqui? Oh 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 Espera aí Vamos lá ver para aqui Aqui tem uma mina boa Aqui tem uma mina boa Acho eu Aqui tem uma mina boa Deixa eu ver Olha temos aqui Isto é copper né? Isto é copper Acho eu Deixa cá ver Oh God Espera Isto é copper? É Ok Anda lá Manela Olá Tudo bem contigo? Tudo bem contigo? Ah Caral se eu ia caindo lá para baixo Meu O que é aquilo? O que é aquilo? Não, 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 não O que é isto? O que é isto? O que é isto? Uma ravina meu Uma ravina Encontramos uma ravina meu E acho que já foi explorada um pouco Por causa de ter aí uns quantos sítios já meio minerados E com cobblestone portanto Vamos lá partir deste copper O copper é sempre importante pessoal O copper é sempre importante E futuramente vai ser ainda mais Nas próximas guerras vamos até precisar mais dele Opa Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Vamos lá partir isto aqui assim E temos aqui quartz Com o pó nós podemos vir a fazer alguma pólvora né? Ok Espera aí Deixa-me pegar aqui Com o pó do quartz podemos vir a fazer alguma pólvora meu Alguma pólvora não Algumas mini TNTs O que é isto? Não sei o que é Isto é Lidor né? Acho que isto é Lidor Isto é Silver Acho eu Deixa cá ver Tin ore Ok Tin ore também Por que é que não se juntou? What the fuck? São diferentes? Tin ore Isto é do forestry E isto é do mecanismo Ok São muito iguais E o osmium Eu não sei por que é que serve o osmium pessoal Se vocês souberem por que é que serve o osmium Digam-me nos comentários Que assim eu fico a saber E está aqui ouro meu Ouro também é bastante importante Vamos partir aqui ouro 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 E ouro Ok Ih é meu Ainda tem mais boa Ainda tem aqui mais ouro Isto é bom E carvão também Carvão é uma coisa que também precisamos bastante Porque não temos muito Ok Parte aqui Parte Ok Exatamente Pronto Já está bom Deixa cá ver se nós podemos encontrar É Já estiveram por aqui mesmo Caraças Já estiveram a explorar bastante aqui Esta ravina Caraças Mas exploraram bastante bem Está muito explorada Caraças Será que não tem algum diamante Ou alguma coisa assim Olá Olá esqueleto Tudo bem Ai não São dois São dois esqueletos São dois esqueletos Peraí Peraí Matei um E agora vamos para o outro Anda cá Anda cá Anda cá Manel Pronto Já está Era Para aqui para cima Não vamos encontrar de certeza Vamos lá para baixo Vamos lá para baixo Podemos encontrar para aqui Para baixo Algum diamantino Peraí Estamos em que nível Estamos no nível 18 Então Tanto no nível 18 Se nós formos para o nível 12 Somos capazes de encontrar alguma coisa Ok Está aqui o minério Que nós queríamos saber o que é que era Oh Ah peridote Eu pensava que era urânio Pensava que era urânio Caraças Que cena marada Pensava mesmo que poderia ser urânio Se fosse urânio Já começávamos a ter alguma coisa Bem bacana Acho que sim Eu não sei se temos urânio sequer aqui Mas com a industrial craft É capaz de nós termos urânio Não sei Ok Isto mostra aqui as minas Que há por aqui por baixo Deixa cá ver Será que há uma mina para aqui Espera Vamos lá Vamos até ali Será O problema é que nós aqui não vamos Estamos a nível 10 já Não vamos achar aqui Aqui é suposto acharmos diamante Eu vou acabar por gastar a minha picareta À toa Mas pronto E não vou achar nada de jeito Estou mesmo a ver É que estou mesmo a ver Oh mano Estou mesmo a ver Pessoal Eu vou-vos mostrar outra coisa Ok Eu não vou estar aqui a minar muita coisa Eu simplesmente queria ver Se eu podia encontrar algum diamante Mas se calhar é melhor fazer off camera Eu vou-vos mostrar uma coisa Que eu estava a tentar fazer E que provavelmente eu vou fazer Para que fique Vou fazê-la off camera mesmo Antes da guerra Ou mesmo se ainda der Oh caraças Estou com o arco encantado Vai-te lixar Se ainda der Opa Opa Isto é bom Isto é bom Espera Calma 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 Para de matar-me Espera aí Espera aí Parte Ok Já está Espera Nós temos de pegar nisto Mas não pegamos Filha da mãe Stone Stick Vai-te lixar Opa 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 Ok Pega nisto Oh caraças Espera aí Espera aí Espera aí Ossos Espera aí Manel Espera aí Caraças Tomei o coração Tomei o coração Tomei o coração Ah morri meu Caraças Ok Mas estamos em casa Eu vou-vos mostrar agora Aquilo que eu também queria fazer Que vou fazer off camera Ou se calhar Se der ainda tempo Vou fazer também Para um próximo episódio Eu estou a fazer Tipo uma coisinha Aqui meio de muralha Estão a ver Para nós podermos estar Aqui em cima A disparar flechas Ou a disparar Qualquer outra coisa Que nós tivermos Que acaba por ser mais fixe E também estava a colocar Meio que umas trepes Aqui de lava Mas eu não tenho a certeza Se isto nos pode vir ajudar Não tenho a certeza Porque também não temos Muita lava Então torna-se meio complicado Mas eu estava a tentar Colocar aqui algumas lavas E olhem só Fica assim uma coisa Meio que Se eles fizerem alguma explosão Vai começar a haver lava Por todo lado É verdade Mas pronto São mini estratégias Que eu estou a ter Eu ainda não tenho a certeza Se vou acabar por fazê-la toda Pelo menos a muralha Por onde nós podemos andar aqui Tranquilamente Andarmos por aqui por cima Eu irei fazer Até temos lá a escada E tudo ali atrás de mim E tudo Acaba por ser fixe Porque assim podemos andar Por aqui por cima Meio que escondermos E andar a disparar flechas Meio que de sniper Mas pronto pessoal Estamos perto da guerra Estamos mesmo perto da guerra Eu não sei se vai dar tempo De eu fazer depois um drop A próxima semana Ou ainda nesta Esta semana não Mas para a próxima semana Logo no início da semana Se a guerra não for já Eu ainda vou fazer mais um ou dois drops A fazer mais alguma coisa A treinar o PVP Porque eu provavelmente Vou fazer Muito provavelmente Vou tentar fazer um vídeo Com o Login A treinar o PVP Para a guerra Porque na guerra Vamos precisar bastante do PVP E digam-me nos comentários Digam-me mesmo Se vocês querem ver um drop Comigo A treinar PVP Com o Login Pessoal Eu acho que seria um drop Bastante importante E bastante divertido Para vos mostrar pessoal É isto Não tenho muita mais coisa a dizer Eu espero que vocês Se tenham divertido com este drop Foi mais do que tudo A dar algumas atualizaçõezinhas Nada demais Vocês já sabem Minecraft Guerra Vem aí A guerra E vai ser muito 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 épica E eu espero que não nos destruam Muito a nossa base Porque se não Eu acho que eles nem têm Base direito Esse é que é o problema E eles vão destruir a nossa Ok pronto Não interessa Vamos lá ver como é que corre Por quem é que vocês estão a torcer Digam-me nos comentários Eu quero saber Por quem é que vocês estão a torcer Deixem o vosso like Favoritem Comentem E deixem também O vosso like Se vocês querem O vídeo com o login A treinar o PVP Pessoal É isto Mais uma vez Espero que tenham gostado E até a próxima Fiquem bá E aí Tchau, tchau Tchau